Dorme com esse barulho Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Te espilo, chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver o que eu quero ver Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Te desfilo, chamando a atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei pra você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Tô dando o meu show, faço da vida um palco Faço o que quiser, felicidade é meu alvo Mais alto, mais alto, joga as mãos para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro meu rível Pode aceitar, somos o brilho do mundo com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho